Louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Meus queridos irmãos, nós estamos na tarde da misericórdia, nessa tarde de sábado. Como é bom estar na presença do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa tarde da misericórdia, que apenas comece. Nós estamos aqui unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviais, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu querido irmão, é hora de colocar as nossas intenções aos pés de Jesus misericordioso. Coloque agora a sua intenção. Escreva no chat. Você que está aqui na igreja, vá falando para Jesus qual é a sua intenção para essa tarde da misericórdia hoje. Vá colocando também no chat do YouTube, do nosso canal, para que o Senhor possa conhecer ainda mais a sua intenção. Porque ele já conhece. Agora você pode escrever aí no chat a sua intenção. Quero também convidar você, nesse momento, a compartilhar essa transmissão. Compartilhe a transmissão da tarde da misericórdia para os seus amigos, vizinhos, seus contatos, suas redes sociais. Nós estamos na presença de Jesus misericordioso, ressuscitado. Por isso, coloque a sua intenção e eu vou ler algumas intenções que chegaram aqui na nossa paróquia, no WhatsApp da paróquia. Nós rezamos por Rosa Agapto da Silva, Geralda Nascimento da Silva e Família, Gilson Nascimento da Silva, pela saúde de Fátima Lima, pela cura e libertação de Vilma da Conceição da Costa Leme, Luciane, Luciana Biúdes e Família, Sônia de Oliveira e Família, pela cura e libertação de Francisco Marcos Ferreira de Siqueira, Joana Dark, Holanda de Siqueira, Suelen Holanda de Siqueira, Matheus Holanda de Siqueira, Hilary Vitória Siqueira de Souza, pela cura de Pietro, Pablo Miguel, Leonardo Gatti, pela cura e libertação de Cristian dos Santos Martins, Ramon dos Santos Martins, pela libertação de Maurício Calabresse e Maria Isabel Ferragens da Silva. Também pedimos a quebra da maldição da família de José Valença, pela libertação das dívidas de Alisson e Sheila, pela cirurgia de Maria Estela da Silva, pela recuperação da saúde de Viviane Santos Araújo, pela saúde de Maria Melina, pela cura e libertação de Pedro Jorge, pelas intenções da Creuza, pelas intenções da Zena, pelas intenções da Luzia do Espírito Santo, pela conversão dos pecadores, por todas as pessoas que de uma forma ou de outra nos pedem oração, pela Igreja do Carmo, nesse tempo de evangelização pela internet, por cada pessoa que aqui passa, no centro da cidade, que aqui vem rezar, queremos colocar as pessoas que vêm aqui na igreja e que também estão no nosso canal do YouTube, Paróquia do Carmo Fortaleza, nós colocamos você na presença de Jesus misericordioso. Por isso, meu querido irmão, eu queria pedir a você agora que compartilhasse essa tarde da misericórdia, desse o seu like, você que ainda não deu like, é muito importante dar o like agora para que essa transmissão vá mais longe e mais pessoas possam receber a tarde da misericórdia e experimentar a misericórdia de Deus. Nós também rezamos pelas almas do purgatório, pela libertação do julgo hereditário da família Barretti Matos, por Zeneida, nós pedimos pela conversão dos pecadores, pela restauração da saúde de João Vítor e toda a sua família, por toda a nossa igreja, nós também colocamos na presença do Senhor, pela libertação e conversão e quebra de maldição de todas as famílias no mundo inteiro. Coloque a sua intenção, coloque-se aos pés de Jesus e vamos juntos cantar, pedir que o Espírito Santo venha em nosso socorro e nos ensine a adorar Jesus em Espírito e em verdade. E Jesus nos dá pentecostes diários, Jesus envia o Espírito Santo para que sejamos cheios, cheios da graça. Você que está aqui na igreja, vá se abrindo. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, abra-se, abra-se a graça dessa tarde da misericórdia, porque muito, muito Jesus deseja realizar nessa tarde. Cantemos ao Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós, acende em nós, a chama do amor. Olhe para Jesus e peça o Espírito Santo. Pelo Teu som, Ele nos comunica, o Espírito Santo. Ele sopra sobre nós a vida, o ressuscitado que passou pela cruz. Renova-nos, Senhor. Mais uma vez, vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, inflama os corações, acende em nós, e acende em nós, a chama do amor. Pelo Teu sopro, tudo é recriado. Pelo Teu sopro, tudo é recriado. Nós estamos em adoração, nesse sábado, com Teu poder, na tarde da misericórdia. Renova-nos, Senhor. Estenda seus braços para Jesus e clama. Ruá. Ruá. Vá pedindo que o sopro de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua história. Ruá. 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 É o sopro de Deus, o Espírito Santo. Ruá. Que também é o dedo de Deus, que é o paráclito, o advogado nosso. Ruá. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Inflama os corações. Vá desejando, adorando o Senhor, porque o ressuscitado em João XX comunica o Espírito Santo. Pelo Teu sopro, tudo é recriado. Pelo Teu sopro, tudo é recriado. Com Teu poder, com Teu poder, renova-nos, Senhor. clama de braços erguidos. Ruá. Ruá. Na igreja, erga seus braços. Ruá. Em casa, no trabalho, onde você estiver. Ruá. 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 Se você ora em línguas, ore. Ore em línguas com fervor. Abra o seu coração e os seus lábios, para se prostrar na presença do ressuscitado, do Deus vivo e misericordioso. Ore no Espírito. A oração em línguas é um dom de oração. Você está permitindo a Deus agir na sua vida quando você ora em línguas. Vem fogo que desce do céu. Queimar os nossos pecados. Queimar as nossas fraquezas. Vem fogo que desce do céu. Vem vento impetuoso. Vem fogo que desce do céu. Vem fogo que desce do céu. Vem fogo que desce do céu. Vem fogo abrazador. Vem fogo abrazador. Vem fogo que desce do céu. Vem fogo que desce do céu. Vem fogo abrazador. Vem fogo abrazador. Vem sobre nós agora. Vem purificar o nosso ser Eu sinto hoje o Senhor nos dando a graça Que o fogo do Espírito vai queimando os nossos pecados É muito forte a visualização que o Senhor me dá É de uma fogueira acesa com brasas vivas E esse fogo e essas brasas acesas É o fogo do amor de Deus Que queima os nossos pecados Que nos liberta das nossas paralisias Que cura as nossas feridas do passado Traumas, traumas O Senhor está curando agora traumas do nosso passado Que queima a purificar os nossos pecados Eu queria pedir àqueles que estão no chat Vamos colocar aquele desenho do fogo Vamos incendiar esse chat agora Que seja a sua oração Coloque várias vezes o fogo no chat E cante esse refrão com João Hermes Vem fogo que desce do céu Vem fogo que desce do céu Coloque várias vezes o fogo Pra que esse fogo se espalhe Seja um sinal do fogo do amor de Deus Que se espalha E você que está na igreja E você que está na igreja peça Vem fogo que desce do céu Vem fogo que desce do céu Vem Espírito Santo Vem fogo que desce do céu Coloque várias vezes no chat O fogo que desce do céu E vá rezando Vem Espírito Santo Vem fogo abrasador Purificar os nossos pecados Vem fogo que desce do céu Vem fogo abrasador Vem fogo Vem Espírito Santo Purificar os nossos pecados Vem fogo que desce do céu Vem fogo que desce do céu Vem fogo abrasador Vem fogo que desce do céu Vem fogo que desce do céu Vem fogo abrasador Vem Espírito Santo queimar, purificar nosso coração Que ao nosso clamor as nossas orações chegaram ao céu Muitos de nós fomos escutados por Deus Deus escutou o nosso clamor E o fogo do Espírito queimou Muitos pecados O fogo do Espírito queimou Os traumas do nosso passado Tem pessoas que eram travadas no passado E o Senhor agora queimou Os traumas do teu passado E você será uma nova criatura A partir de agora Você que está aqui na igreja Acolha esse fogo que queima os pecados E que cura e que nos liberta dos nossos traumas Do nosso passado O céu está aqui Amém, Jesus O céu está aqui Diante de nós o Senhor, nosso Deus O Espírito Santo O fogo de amor Liberta-nos, Senhor, do nosso passado que nos prende Faz com que o nosso passado Como o rio congelado Descongele agora Em nome de Jesus Descongela, Senhor Descongela, Senhor, o nosso passado Filho, Senhor, o Senhor O Senhor me dá a visualização Dele No centro do universo No centro da terra Diante de nós Os raios Do seu coração Das suas chagas Vão derretendo Tudo aquilo que é gelo Dentro de nós Jesus No centro da humanidade Que caminha à nossa frente Sempre vejo Sem orgulho Sem vaidade Por graça do Senhor Esta visão Dele que está aqui Diante de nós O Senhor Dentro do nosso coração Se permitirmos E permitimos Um altar Dentro do nosso coração Santíssimo Sacramento A luz de Cristo Iluminando o nosso ser E o nosso ser em adoração Em purificação Em libertação Amém, Senhor Amém Aplaudamos o Senhor Vamos aplaudir o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda Na igreja No chat Onde você estiver Na sua casa Aplauda o Senhor Porque o nosso passado Foi descongelado Descongelado Foi o seu passado E agora E agora gerou Reconciliação Amém 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 É muito forte Essa moção Amém Do Senhor Que descongela O nosso passado Confirmo Para acontecer Uma reconciliação No nosso hoje E a tua vida Será transformada Porque não está mais Congelada No passado Você terá Uma graça Agora De a partir Desse momento Dar passos Novos Não como no passado Mas no hoje Recheado Da graça De Deus Amém Amém Bendito seja Deus E se você Confirma Essas moções Escreva A palavra Confirmo Aqui na igreja Você diz Confirmo Confirmo E você vai Confirmando No chat E nós vamos Começar O nosso texto Queria pedir A você Que não esquecesse De dar o seu like Você que acabou De entrar agora Você que ainda Não deu o seu like Vamos impulsionar Essa transmissão Porque você É missionário Do like Quando você Dá o like Essa transmissão Vai mais longe Então dê seu like Agora Dê o seu joinha E vamos impulsionar A transmissão Rezando Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentada À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Oh sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eu confio em vós Eu confio em vós Meu querido irmão, nós rezamos Pela libertação das famílias Nós rezamos E diante de Jesus misericordioso Nós pedimos a bênção Para as nossas famílias Por isso coloque agora no chat Você que está aqui na igreja Coloque o nome da sua família Coloque agora Coloque e também peça O que a sua família precisa Qual é a libertação Qual é a libertação Que a sua família precisa Vá colocando Vá colocando Na presença do Senhor E coloque o nome da sua família A família Cavalcante A família Bezerra A família Teixeira A família Furtado A família Azevedo A família Oliveira A família Santos Vá colocando agora no chat Várias vezes O nome da sua família Porque aquele que pede Recebe Aquele que bate A porta será aberta Cantemos irmãos Rezando por nossas famílias E suplicando o corte de maldição Das nossas famílias E pedimos Você que ainda não deu like Dê o seu like missionário agora Cantemos Não, não há Não, não há Não, não há Não há mal Que me possa vencer Estenda suas mãos pra Jesus e cante Não, não há Não, não há Adore o Senhor Não, não há Não há mal Que me possa vencer Pois tudo posso Pois tudo posso Aquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Pois tudo posso Pois tudo posso Aquele que me fortalece Tudo posso Em Jesus Cristo Em Jesus Cristo Nenhum problema Nem meus pecados Nem meus pecados Poderão Superar o amor De Deus Canta Nem meus problemas Nem meus pecados Nem meus pecados Poderão Poderão Superar o amor De Deus Em Deus seus braços Pra Jesus e cante Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo Deus é maior Vá cantando Deus é maior Deus é maior Que tudo que me acontece Deus é grande Supremo Supremo Rei E o Senhor me mostra Que todos nós Precisamos proclamar isso Que Deus é maior Porque tem muitas famílias Padecendo com as drogas Tem gente sofrendo Por causa de prostituição Tem gente sofrendo Por brigas Por causa de herança De dinheiro Tem jovens Querendo se suicidar Na família Pessoas viciadas No cigarro No crack Pessoas com Irmãos Familiares Na UTI Não sabem o que fazer São muitas situações Dolorosas Muitas E o Senhor colocava No meu coração Que diante de qualquer Sofrimento É necessário dizer Que Ele é maior Que Ele é grande Que Deus é grande Deus é maior Proclame meu irmão Deus é maior Na sua casa Deus é maior Na sua família Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é grande Diante dessa situação Diga Deus é grande Diante da sua tristeza Deus é grande Deus é grande Deus é forte Deus é grande Deus é maior Deus é imortal É o Senhor Deus é grande Deus é rei Deus é rei Deus é grande Deus é maior Que tudo Que me acontece Deus é grande Supremo Diga isso e você vai receber libertações Vá proclamando a grandeza de Deus na tua casa Na tua família No teu trabalho, nos teus problemas Deus é maior Deus é maior Eu sinto que tem pessoas com dificuldade de dizer isso Deus é maior, Deus é grande E na medida que você disser O nó da tua casa vai ser desfeito Porque a partir de agora quem conduz a tua vida e a tua família É Deus, é Jesus Cristo, Senhor do céu e da terra E a Virgem Maria, aquela que desata os nós da nossa vida Amém, Senhor Deus é maior Deus é maior Deus é grande Deus é maior Deus é maior Deus é maior Deus é grande Deus é Rei Ele é o Senhor Da tua vida, tua família, tua casa Deus é grande Ele é Rei Ele é o Senhor Oh, Santo 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 É o Senhor Santo 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 É o Senhor Jesus Cristo Muitas libertações vão acontecer agora Se você declarar Jesus como o Senhor da tua vida Não é o dinheiro Não são as pessoas o Senhor da tua vida Jesus Cristo é o Senhor Não é esse problema que você está passando Jesus Cristo é o Senhor E receba a libertação Que você tanto precisa Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Ele reina Em toda a terra Jesus Cristo é o Senhor Tua família Jesus Cristo é o Senhor Nossa vida Jesus Cristo é o Senhor Ele rei Em toda a terra No céu, na terra, no mar No ar O Senhor é Deus, é rei Ele vive, rei, libera Tudo se prosta aos pés Do nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Declare como o Padre nos diz Jesus Cristo é o Senhor Amém, Senhor Tu és o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor Amém, Jesus Amém, Senhor Jesus Cristo é o Senhor Amém, Senhor Amém, Senhor E agora nós vamos rezar o segundo mistério do texto da misericórdia Quantas libertações Quantas libertações ao declarar o Senhor e o de Cristo Amém, Senhor E por isso meu querido irmão reze Com muita piedade Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia Como fonte de misericórdia Para nós Eu confio em vós Eu confio em vós Eu confio em vós Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Oh sangue e água Que jorrastes do coração De Jesus Como fonte de misericórdia Para nós Como fonte de misericórdia Para nós Eu confio em vós Eu confio Eu confio Eu confio Eu confio Em vós Meu querido irmão Diga pra Jesus Jesus Eu confio em vós Jesus Eu confio Jesus Eu confio Eu confio Eu confio Em vós Eu convido você agora A colocar no chat E a você que está aqui na igreja Em casa No trabalho A pedir o seu milagre Qual é o milagre que você precisa Qual é a graça Qual é a cura Que você precisa Coloque agora no chat Coloque agora no chat E também Se você ainda não deu like Dê o seu like É muito importante Seja missionário do like Agora Para que as pessoas Possam encontrar A tarde da misericórdia No youtube Dê o seu joinha Dê o seu like E vamos cantar Pedindo milagres Invoca Dê o seu like Manifesta Manifesta Dê o seu like Dê o seu like O seu like É a cura Você foi curada Agora De leucemia O homem é liberto agora Da vida Da vida de incesto Uma profunda libertação Dê o seu like Dê o seu like macumba, para resolver os seus problemas afetivos, sexuais, e o Senhor está libertando agora essa pessoa, e Jesus pede a você, que nunca mais coloque os pés no terreiro de macumba, o Senhor me mostra uma mulher, que está acorrentada pelo demônio, há oito anos, essa mulher que estava acorrentada pelo demônio, há oito anos, agora recebeu a libertação, a tua vida pertence a Jesus e não ao demônio, amém Senhor, glórias a ti Senhor, por essa libertação, você estava acorrentada pelo demônio, muitas pessoas que tomaram água fluidificada, estão sendo libertas agora, fizeram passes, mesa branca, estão sendo agora, purificados, libertos pelo Senhor, muitas sentem enjoos, náuseas, e é bom que se o Senhor permite, coloque para fora, não tenha medo, o Senhor está tocando estômagos de pessoas, mulheres, de homens, que foram contaminados, e o Senhor vai fazer você vomitar todo o mal, você está sendo liberta agora, vocês estão sendo, são muitas pessoas libertas, pela intercessão de Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, que triunfa, esmaga a cabeça da serpente, não tenha medo, não tenha medo, é a força poderosa do Senhor, e age, não tenha medo, eu sinto com essa oração em línguas, e com essa profecia em línguas, a palavra que o Senhor me dá é que Ele tem arrancado pessoas de uma vida pregressa, de uma vida perdida no mundo, na carne, na pornografia, numa sexualidade desenfreada, e acontece agora, uma libertação, porque Jesus está arrancando você, da vida velha, muitas pessoas, o Senhor está arrancando, arrancando, essa é a palavra, eu arranco você da vida velha, e te dou a vida no Espírito, a vida na graça, a vida na graça, amém Senhor, vamos aplaudir o Senhor, aplauda, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda, por futuras e libertações que as coisas estão acontecendo, aplauda também no chat, porque o Senhor está realizando maravilhas, maravilhas, maravilhas o Senhor fez conosco, manifesta Senhor, o Teu poder, Teu grande amor, que tudo pode curar E nós vamos rezar o quarto mistério Na presença de Jesus misericordioso Meus irmãos, nós não temos dimensão Dos frutos que vamos colher dessa tarde da misericórdia, dessas curas Só Deus sabe, a nós cabe plantar A Deus cabe fazer crescer e gerar os frutos E muitas curas estão acontecendo agora Muitas A nós cabe plantar e a Deus fazer crescer É muito forte essa frase A nós cabe plantar e a Deus fazer crescer e brotar o fruto Amém Dê o seu like Dê o seu like, plante agora Dando o seu like Não vamos demorar Você que ainda não deu o seu joinha, dê agora Porque você está plantando a misericórdia de Deus na internet Então não demore, você que acabou de entrar e ainda não deu like Dê o seu like E vamos impulsionar essa transmissão Rezemos Deus, eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Rezemos o quinto mistério, colocando a nossa confiança no Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio. Eu confio em vós. Convido você a ficar de pé, vamos ficar de pé, todos juntos, aqui na igreja, em casa, onde você estiver. Erga seus braços para Jesus e reze. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. E ainda de pé canta essa música adorando o Senhor, louvando, agradecendo. Quantas graças o Senhor está derramando na nossa tarde da misericórdia. O Senhor que está enchendo o coração de pessoas que estavam vazias. O amor misericordioso de Deus que perdoa os nossos pecados. Cantemos, meu irmão e minha irmã. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Canta na presença e braços erguidos. Na presença dos anjos a ti cantarei louvore. Na presença dos anjos a ti cantarei louvore. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Obrigado, Senhor. Eu te louvarei. 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 Na presença dos anjos a ti cantarei louvore. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos dar louvores ao Senhor. Louve. Louve com força. Aplauda. Aplauda também em casa, no chat. Aplauda, Senhor, porque os anjos estão conosco. Os santos, o céu, a eternidade. O próprio Jesus Amém, Senhor Glórias a Ti, Senhor Meu querido irmão, nós vamos agora Para a bênção do Santíssimo Eu convido você a se ajoelhar E você que está em casa Se ajoelhe também, se puder Quem não puder, fique de pé Mas eu queria pedir Aquelas pessoas que não são inscritas No canal Vamos fazer a inscrição agora Clica na palavra Inscreve-se E acione a palavra Todas, no sino Sino com a palavra todas Inscreva-se, seja um membro Perseverante do nosso canal Que sempre transmite A misericórdia de Deus Faça sua inscrição agora E clica no sino Na palavra todas E vamos cantar o tão sublime sacramento Para receber a bênção Tão sublime sacramento Adoremos Pois o antigo testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé Venha a fé Venha a fé Por suplemento Os sentidos Completar Ao eterno Pai, cantemos Pai, cantemos E a Jesus O salvador Ao Espírito Exaltemos Amém 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 Do céu Amém 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dá-lhe santos pastores, dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Sobre o nosso Acebispo, José Antônio. Sobre o nosso pároco, Paulo Sérgio e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade. O Brasil, este Acebispado. A paróquia em que habitamos. A cada um de nós em particular. E a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Nesta oração eu quero pedir três coisas. A primeira, seja um divulgador e um participante ativo da tarde da misericórdia. De terça a sábado nós estamos aqui com a igreja aberta. Você pode vir, também domingo tem as missas, né? Mas você pode vir participar da tarde da misericórdia presencialmente. Mas também você pode divulgar e participar de forma virtual pelo canal. Divulgue, convide as pessoas. Você que foi muito alcançado pela misericórdia. Agora transborde, convidando as pessoas para a tarde da misericórdia. A segunda coisa, o pedido de oração, é pela providência de Deus. Nós estamos no começo do mês. E existe o desafio da parcela da reforma da igreja de São Bernardo. E agora nós mudamos todo o sistema de transmissão. E pedimos a sua ajuda. O que você puder ajudar. Aqui na tela vai estar a conta da paróquia, a chave Pix. Faça uma oferta, uma doação. Você que está na igreja pode procurar se informar sobre a campanha. O Zelo por Tua Casa me consome na secretaria. E por fim, segue o nosso Instagram também, arroba paróquia do Carmo. Segue o nosso Instagram, Padre Douglas Estevam, Padre Paulo Sérgio e arroba paróquia do Carmo. Porque lá tem toda a nossa programação. E eu rezo por todas essas intenções, para que também, em especial, a providência de Deus se manifeste através da sua oferta, da sua doação. E aqui na tela vai estar a chave Pix. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fique conosco, teremos agora o ofício de Nossa Senhora cantado. Hoje é dia por excelência, sábado, para cantar o ofício. Depois teremos o texto mariano. E às cinco horas, nos encontramos para a Santa Missa. Hoje já, a solenidade de todos os santos. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à tarde da misericórdia. Você que está conosco na transmissão, se ainda não é inscrito no nosso canal, embaixo aí na sua tela tem a palavra inscrever-se em vermelho. Clica nela, clica no sino e clica na palavra todas. Porque todas as vezes que a paróquia estiver ao vivo, você vai receber a notificação. Dê o seu like, o seu joinha e vamos evangelizar com a paróquia do Carmo. Se inscreva no canal, nos siga no nosso Instagram. Agora nós vamos rezar e cantar o ofício da Imaculada Conceição. Hoje, primeiro sábado do mês, o coração de Nossa Senhora triunfará no meio de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus o salve, Virgem, Filha de Deus, Pai. Deus o salve, Virgem, Mãe de Deus, Filho. Deus o salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo. Deus o salve, Virgem, Sacrário da Santíssima Trindade. Escreva no chat o nome da sua família, o sobrenome. Você que está aqui na igreja, vamos rezar por nossas famílias e pelas famílias espalhadas no mundo inteiro. Com Maria, vamos interceder pelas famílias. Cantemos. Agora lábios meus, dizei, anunciai, os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus o salve, Virgem, Senhora do Mundo, Rainha dos Céus e das Virgens, Virgem, Estrela da Manhã. Deus o salve, Deus o salve cheia, de graça divina, formosa e louçã. Daí pressa, Senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora, Deus vos nomeou. Desde a eternidade, para a mãe do verbo, com o qual criou, terra, mar e céus, e vos escolheu. Quando Adão pecou, por esposa de Deus, Deus a escolheu, e já muito antes, em seu tabernáculo, morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito, os clamores meus. Deus, Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém. Agora nós queremos rezar por você, que está pela primeira vez aqui na Igreja do Carmo, você que está pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, escreva aí a palavra eu, e nós vamos agora rezar por você, que está pela primeira vez. Se você que está pela primeira vez não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dê o seu like, o seu joinha, e vamos juntos com a paróquia do Carmo, evangelizar. Cantemos e rezemos por vocês. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, mesa, para Deus ornada, coluna sagrada. De grande firmeza, casa dedicada, a Deus sempre eterno, sempre preservada. Virgem do pecado, antes que nascida. Fostes virgem santa, nuvem creditoso, diana concebida. Sois mãe criadora, sois mãe criadora, dos mortais viventes. Sois dos santos porta, dos anjos senhora. Sois fortes esquadrão, contra o inimigo. Estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou, Deus o Espírito Santo. E todas suas obras, com ela azornou. Amém. Ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Amém. Santa Maria, rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Agora nós queremos rezar por você que nesse momento está trabalhando e rezando. Vamos juntos agora interceder pela humanidade inteira que sofre. E vamos interceder por você que nesse momento está rezando conosco e trabalhando. Juntos cantemos e rezemos. Sê de meu favor, Virgem soberana. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Deus o salve, trono do grão Salomão. Arca do concerto, velo de Gedeão. Iris do céu clara, saça da visão. Favo de sanção, florescente vara A qual escolheu Para ser mãe sua e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original. De nenhum pecado há em vós sinal. Vós que habitais, lá nas alturas. E tendes vosso trono, entre as nuvens puras. Ouve, mãe de Deus, minha oração. Toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhora, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho. O perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção. Vossa Santa Imaculada Conceição. Mereça na outra vida. Alcançar o prêmio da bem-aventurança. Pelo merecimento de vosso bendito Filho. Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo. Viva e reina para sempre. Amém. Agora nós vamos rezar pelos enfermos. Muitas pessoas passando pela prova da enfermidade. Vamos pedir ao coração imaculado de Maria. Que interceda por todos os enfermos. Escreva no chat o nome dos enfermos que você deseja interceder. E você que está aqui na igreja. Vamos juntos interceder pelos enfermos. Se você ainda não deu o seu like e o seu joinha. Vamos dar agora o nosso like e o nosso joinha. Se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Arroba Paróquia do Carmo. Juntos cantemos e rezemos pelos enfermos. Seja em meu favor, virgem soberana. E vai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Que é um só Deus, em pessoas três. Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, virgem da trindade e templo. A alegria dos anjos da pureza exemplo. Que alegrais os tristes com vossa clemência. Amém. 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 Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vós, somado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção, vossa santa e maculada conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive reina para sempre. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se em vermelho, clica nessa palavra, clica no sino e clica na palavra todas, porque todas as vezes que a paróquia estiver ao vivo, você vai receber a notificação. Nos siga também no nosso Instagram, arroba paróquia educar. E eu queria pedir, se você ainda não deu o seu like, o seu joinha, vamos agora impulsionar esta evangelização com a paróquia educar. Nós somos mais de 1.300 pessoas participando do ofício, fora as pessoas que estão aqui na igreja, então vamos agora impulsionar esta transmissão. Agora nós vamos rezar pelas almas do purgatório e pelos falecidos. Escreva no chat o nome dos falecidos que você deseja interceder. Juntos, cantemos e rezemos. Sede em meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, Que é um só Deus, em pessoas três, Agora e sempre e sem fim. Amém. Deus vos salve, cidade de torres guardecida, De Davi com armas, bem fortalecida, De suma caridade, sempre abrasada, Do dragão a força, foi por vós prostrada. Que vós alentastes, o sumo Davi, Do Egito curador, de Raquel nasceu, Do mundo salvador, Maria nulo deu, Toda é formosa, minha companheira, Nela não há mácula, da culpa primeira, Ouve, Mãe de Deus, minha oração, Toque em vosso peito, os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, Que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que é com o Pai e o Espírito Santo, Vive reina para sempre. Amém. Agora nós vamos rezar pelos desempregados, Muitas pessoas perderam seu emprego durante a pandemia. Escreva no chat o nome das pessoas que você conhece, Que está desempregado, talvez seja você mesmo. Escreva o seu nome aí no chat, E vamos rezar pedindo a Nossa Senhora um emprego para você. Se você ainda não deu o seu like, o seu joinha, Nos ajude a evangelizar com este pequeno gesto de dar o seu like. Se você não se inscreveu ainda no canal, Se inscreva embaixo na sua tela, Tem aí a palavra inscrever-se em vermelho. Clica nela e clica no sino, na palavra todas, Porque todas as vezes que a paróquia estiver ao vivo, Você vai receber a notificação. Também nos siga no nosso Instagram, Arroba Paróquia do Carmo. Juntos cantemos e rezemos pelos desempregados. Se de meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor. Glória seja ao Pai, Ao Filho amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, amém. Deus vos salve relógio, Que andando atrasado, Serviu de sinal, Ao Verbo encarnado, Para que o homem, Suba as suas alturas, Desce Deus do céu, Para as criaturas, Com raios claros, Do sol de justiça, Resplandece a virgem, Resplandece a virgem, Dando ao sol cobiça, Sois lírio formoso, Que cheiro respira, Entre os espinhos, Da serpente a ira, Vós a quebrantais, Vós a quebrantais, Com vosso poder, Os cegos errados, Vós a lumiais, Fizestes nascer, Sol tão fecundo, E como com nuvens, Cobristes o mundo, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os clamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador, Desamparais, E nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vós, Somado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu, Que agora venero com devoção, Vossa santa e imaculada conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Que acompanhe o Espírito Santo, Vive reina para sempre, Amém. Nós queremos pedir a você, Que entrou agora na transmissão, Ou você, Que ainda não deu o seu like, O seu joinha, Vamos dar agora o nosso like, Nós somos quase 1.400 pessoas no ofício, Se você nos ajudar com o seu like, Nós vamos mais longe, Falta somente 92 pessoas se inscreverem, Para chegarmos a 118 mil inscritos, Então se você não é inscrito, Se inscreva agora no nosso canal, Embaixo aí na sua tela, Tem a palavra inscrever-se em vermelho, Clica nela, Do lado tem o sino, Clica no sino e clica na palavra todas, Agora nós vamos rezar, Por você, Que nos ajuda na evangelização, Partilhando dos seus dons, E dos seus bens, Pessoas que partilham conosco, Pelo superchat no Youtube, Pela conta da paróquia, Pela chave Pix, Ou pela secretaria da paróquia, Nós queremos rezar por você, Porque a evangelização, Passa por sua partilha divina, Juntos cantemos e rezemos. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, Que a sua ira, A parte de nós, Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, Com vosso valor, Glória seja ao Pai, Ao Filho, Amor também, Que é um só Deus, Em pessoas três, Agora e sempre, E sem fim, Amém, Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, De estrela coroada, Vós sobre os anjos, Sois purificada, De Deus a mão direita, Está de ouro nada, Por vós, Mãe da graça, Mereçamos ver, Adeus nas alturas, Com todo prazer, Pois sois esperança, Dos pobres errantes, E seguro porto, Dos navegantes, Estrela do mar, E saúde certa, E porta que extrais, Para o céu aberta, É óleo derramado, Virgem, Vosso nome, E os servos vossos, Vos hão sempre amado, Ouve, Mãe de Deus, Minha oração, Toque em vosso peito, Os flamores meus, Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do mundo, Que a nenhum pecador desamparais, E nem desprezais, Ponde, Senhor, em mim, Os olhos de vossa piedade, E alcançai-me de vosso amado Filho, O perdão de todos os meus pecados, Para que eu que agora venero com devoção, Vossa Santa Imaculada Conceição, Mereça na outra vida, Alcançar o prêmio da bem-aventurança, Pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, Que com o Pai e o Espírito Santo, Vive reina para sempre. Amém. Se você ainda não deu o seu like, O seu joinha, Dê agora. E também, se você não é inscrito no canal, Se inscreva. Falta poucas pessoas se inscreverem, Para chegarmos a 118 mil inscritos, Para a glória de Deus. Agora nós vamos rezar por você, Por sua intenção, Por aquilo que você traz no seu coração. Se você pode, Se você pode, onde você estiver, Erga os seus braços, E vamos fazer um grande clamor no Espírito Santo, Pedindo o batismo no Espírito sobre nós, Pedindo a renovação dos dons carismáticos. E muitas pessoas, O Senhor deseja realizar o dom do milagre. O Senhor deseja realizar o dom do milagres físicos, Milagres pessoais, espirituais, Na família, E em meus queridos. Sinto também que o maior milagre, Que nosso Senhor deseja realizar em nós, É o milagre da conversão. Confio. Pessoas agora que tem uma profunda experiência de Deus, E um desejo profundo de conversão. Muitos de nós pedimos conversão para as pessoas, Mas Deus quer realizar em mim, E em você, Uma obra de conversão. A intercessão de Nossa Senhora, Milhares de milhares são alcançados, Através do canal, Através da nossa intercessão, Mesmo pessoas que não estão aqui presentes, Estão sendo alcançadas. Confio. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãezinha do Céu. Obrigada, Maria Santíssima. O teu coração triunfará no meio de nós. Nossa Senhora intercede por nós, No nosso processo de conversão pessoal. O grande milagre que Deus deseja realizar hoje, É o da nossa conversão. Vamos rezar e cantar o oferecimento, Pedindo essa graça com muita fé. Rezamos. Rezamos. O que nos oferecemos, A vós nos envia, Estas orações, Porque em nossa guia, Vá desvós adiante, E na agonia, Vós nos animéis, Ó doce Maria, Amém, Amém. Agora nós vamos rezar a ladainha, Vamos rezar juntos esta ladainha, Depois nós vamos rezar o texto mariano, E às 17 horas, Nós rezaremos a Santa Missa, Aqui diretamente da Igreja do Carmo. Hoje nós vamos rezar a ladainha, De todos os santos, Porque a liturgia de hoje, Já celebra todos os santos. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, Tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, Tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Agora escreva no chat várias vezes, Rogai por nós, E você que está aqui na igreja, Repita conosco, Rogai por nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. Santa Mãe de Deus, Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Gabriel, Rogai por nós. São Rafael, Rogai por nós. Todos os santos anjos e arcanjos, Rogai por nós. Todas as santas ordens de espíritos bem-aventurados, Rogai por nós. São João Batista, Rogai por nós. Todos os santos, Patriartas e Profetas, Rogai por nós. São Pedro, Rogai por nós. São Paulo, Rogai por nós. Santo André, Rogai por nós. São João, Rogai por nós. Todos os santos apóstolos e evangelistas, Rogai por nós. Todos os santos discípulos do Senhor, Rogai por nós. Santo Estevão, Rogai por nós. São Lourenço, Rogai por nós. São Vicente, Rogai por nós. todos os santos mártires, São Silvestre, São Gregório, Santo Agostinho, todos os santos pontífices e confessores, todos os santos doutores, Santo Antão, São Bento, São Domingos, São Francisco, todos os santos sacerdotes e levitas, todos os santos monges e eremitas, Santa Maria Madalena, Santa Inês, Santa Cecília, Santa Águida, Santa Anastácia, todas as santas virgens e viúvas, todos os santos e santas de Deus, sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor, sede-nos propício, ouvi-nos, Senhor, de todo o mal, livrai-nos, Senhor, de todo o pecado, livrai-nos, Senhor, da morte eterna, livrai-nos, Senhor, pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Senhor, pela vossa vinda, livrai-nos, Senhor, pelo vosso nascimento, livrai-nos, Senhor, pelo vosso batismo e santo jejum, livrai-nos, Senhor, pela vossa cruz e paixão, livrai-nos, Senhor, pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Senhor, pela vossa santa ressurreição, livrai-nos, Senhor, pela vossa admirável ascensão, livrai-nos, Senhor, pela vinda do Espírito Santo Consolador, livrai-nos, Senhor, no dia do juízo, livrai-nos, Senhor, pecadores que somos, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis governar e conservar a vossa santa igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conservar na santa religião, sumo pontífice e todas as ordens, a hierarquia eclesiástica, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis humilhar os inimigos da santa igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder a paz e a verdadeira concórdia aos reis e príncipes cristãos, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis confortar-nos e conservar-nos em vosso santo serviço, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis retribuir com os bens sempre eternos, ouvi-nos, a todos os nossos benfeitores, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis dar e conservar os frutos da terra, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis conceder o descanso eterno a todos os fiéis defuntos, nós vos rogamos, ouvi-nos, para que vos digneis atender-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos Senhor, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos Senhor, cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atende-nos. Convido você a pegar o seu texto, vamos agora rezar o texto mariano, colocar diante do altar do Senhor as nossas intenções, escreva no chat a sua intenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. Primeiro mistério gozoso nós contemplamos, anunciação a Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Vamos rezar pela igreja, pelo Papa Francisco, pelo nosso acebispo, Dom José Antônio, seus bispos auxiliares. O bispo da sua diocese, que você pode escrever o nome dele aí no chat, por todos os sacerdotes e por todos os batizados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ajoelhemos que o Santíssimo será recolhido. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar debaixo do vosso poderoso amparo e para mais os agradar, vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.